Se você é fã realmente de God of War, eu tenho certeza que você já se fez pelo menos uma vez essa pergunta. Qual a idade do Kratos? Quantos anos o carecão espartano tem? Quanto tempo dura as aventuras dele apresentadas nos jogos? Dias, semanas, anos ou até décadas? Eu sei que pelo menos uma vez você já deve ter se perguntado isso. E olha, não me leve a mal não. Eu já me perguntei muito isso também e já teorizei bastante sobre isso aqui no canal. E olha, falando em teorias, a gente sabe que em base de teorias a gente tem meias verdades e o resto pode ser não verdades. Mas e se eu te contar que em um diálogo secreto em God of War Ragnarok, o Kratos revelou a idade dele, você acreditaria? Pois é, meus amigos, não tô de brincadeira. E pra complementar melhor ainda esse vídeo aqui, além da idade do Cleitão, eu vou falar pra vocês a idade do Atreus. Pois acreditem ou não, tem muita gente que ainda tem dúvidas. Então, se você já se interessou sobre esse tema do vídeo, simbora! Bom, meus amigos, antes de mais nada, eu preciso contextualizar vocês pra todas as informações que eu vou passar aqui. As informações, elas estão presentes nos jogos. Porém, vale a pena ressaltar isso daqui, ó. Os livros de história do God. Tanto do 2018 quanto dos Gods clássicos. Porque os livros nada mais são do que complementos da própria história que a gente tem em gameplay. E são todos canônicos, meus manos. São todos canons. Vou te falar aqui porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, tá? É... tem informações nos livros que, por limitações do hardware e até por falta de tempo pra introduzir no enredo, essas informações não vão para o jogo, para a gameplay. E acabam vindo para as novelizações, para os livros. Pois aqui sim, a gente tem detalhes que fazem muita e muita diferença na lore apresentada naquela obra que a gente tá jogando, que no caso é God of War. Vou dar um exemplo aqui e já enganchar com a idade do Atreus. Você sabia que a aventura do God 2018 até o final, lá no pico de Jotunheim, dura três aninhos? No jogo, você não vê isso. Você pode até falar, Ah, mas eu não vejo essa passagem de tempo. Ninguém fala isso no jogo? Sim, pois o jogo, eles têm o enredo de história a seguir e mesclar com a sua gameplay, pra não deixar algo maçante, e sim algo aceitável. É assim que se funcionam as adaptações de história com gameplay. Então, algumas informações, eles deixam nas entrelinhas e depois eles passam a sua obra para as leituras, os livros. E aí sim, a gente tem a revelação desses detalhes. Eu sei que no jogo, você não vê o tempo passando. Você não vê o Atreus meio que envelhecendo, entre aspas, mas sim, lá no início do God 2018, até o final, lá no pico mais alto de Jotunheim, demoram três aninhos. No livro, o Atreus começa a sua jornada tendo onze aninhos de idade. E quando eles terminam a jornada, lá no pico mais alto de Jotunheim, o Atreus já tem quatorze aninhos de idade. Aí você pode novamente falar que você não vê passagem de tempo. Como assim, três anos, eles nem dormem? Ah, meus amigos, nesse livro aqui, eles dormem muito. Mas enfim, vocês já sabem agora que no começo do God 2018, até o final, se passam três aninhos. O Atreus começou com onze, terminou com quatorze. E aí a gente tem também a informação no livro Law and Legends, que eu não tenho físico aqui, mas eu tenho ele em PDF, que eu uso muito pra fazer curiosidade pra vocês, que do God 2018 até o início do God Ragnarok, que é o que a gente tá jogando agora, se passam mais três anos. Não só no livro Law and Legends isso é revelado, tá? Os próprios desenvolvedores já revelaram isso em entrevistas também. Mas, fazendo as contas aí, quatorze mais três, dezessete. O Atreus no God Ragnarok tem aí dezesseis pra dezessete aninhos, sendo bem bonzinho e sendo bem assertivo, tá? Essa é a idade do nosso garoto, em God of War Ragnarok. Um adolescente dinâmico. Agora, vamos falar da idade do Cleitão Damás. Eu sei que vocês queriam essa curiosidade. Tem um diálogo no jogo que o Kratos fala sobre a Guerra de Troia. Pra quem não sabe como é a Guerra de Troia, eu vou fazer um resumo bem sucinto aqui. Tava grego, x1 com o troiano. E eles não conseguiam invadir a Troia por causa da muralha, a muralha de Troia. E aí que entra o maior e mais famoso bait da história. Odisseu, o famoso Ulisses, com a sua astúcia, ele falou, Manos, vamos fingir derrota, dar um presente pros troiano, e aí sim a gente vai conseguir invadir a cidade. E como que foi isso? Eles fizeram um cavalo gigante de madeira, que era oco por dentro, e a maioria dos soldados entrou ali, dentro do cavalo, e ficou de tocaia, de boassa. Os troiano viu aquilo ali como um presente de rendição, e levou o cavalo de madeira pra dentro da cidade. E aí eles se embebedaram, pô, vem ser uma guerra e é nóis. Todo mundo caiu bêbada à noite. E aí, os gregos dentro do cavalo, ela aproveitou a deixa, saiu do cavalo, abriu o portão de Troia, e é nóis. Os troianos se lascaram nessa guerra, por causa desse bait aí. E no jogo God of War Ragnarok, tem um diálogo sobre isso, que o Cleitão participou dessa guerra. Se liga nesse diálogo aí. Vai bicho, quero ouvir. Você disse que tem um poema favorito da sua terra natal? Sobre o que que é? Um general astuto. Uma guerra por amor proibido. Acho que já ouvi falar nisso. Tinha um cavalo que não era o que parecia? Sim, mas aconteceu diferente. Ah, a história é real? Você tava lá? Sim, mas eu prefiro o poema. Beleza, vocês viram o diálogo, né? Agora, vamos fazer umas continhas básicas, meus consagrados. Esse evento do cavalo de Troia, ele aconteceu mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. Tá ligado, Colosso? A moeda de um real? Colosso de Rhodes, lá em God of War 2? Ele foi terminado mais ou menos 280 anos antes de Cristo. E o Cleitão destruiu esse Colosso aí num X1 bem da hora. Tá captando as ideias? Eu sei que você tá. Então, se você fazer a continha aí, desde o cavalo de Troia até o Colosso, vai dar mais ou menos aí uns 900 anos de diferença. E o Cleitão esteve nos dois eventos. Nos dois. E aí você coloca mais os 100 anos que o Cleitão já tá na Terra Nórdica. Então sim, meus amigos, é uma matemática bem simples. O Kratos tem mais de 1.000 anos de idade. As teorias sempre variam de 150 a 220 anos. Mas o próprio Kratos falou. Ele mesmo falou no jogo. Então, mais ou menos aí, Cleitão tem acima de 1.000 anos de idade. É um véio dinâmico, vamos concordar. Essa é a curiosidade. Se você discorda de mim, aí você vai reclamar com a Santa Mônica porque a informação tá no jogo. Tá no jogo. É só uma matemática simples. Tá no jogo a informação. Valeu, é nóis, meus consagrados e minhas consagradas. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.